A ideia de aplicação do design thinking ao direito é você se colocar no lugar de uma pessoa e transitar pela mesma experiência dela no sistema de justiça ou no sistema administrativo. E o design thinking basicamente é, uma das metodologias, entre várias, mas uma que nós chegamos a utilizar na prática, é você, no direito, por exemplo, parar de pensar na alteração da lei por argumentos abstratos. E nós usamos, por exemplo, uma experiência da pessoa que trabalha a vida inteira e vai pedir aposentadoria lá no INSS. Essa pessoa leva seus documentos, cumpre certinho o regulamento, quando ela chega, o processo vai ser analisado e para a surpresa dela, em alguns casos, para algumas pessoas, até em muitos casos, esse processo não vai ser acolhido, o pedido dela não vai ser acolhido. Por quê? Porque dentro da estrutura hierárquica do INSS, existe toda uma regulamentação normativa que vincula todas as pessoas que trabalham no INSS, como se fosse uma orientação geral lá do Ministério, em Brasil. Acontece que esse pedido, então, vai ser negativado. A pessoa não vai receber o sim no INSS. O que ela faz? Ela sai do INSS e, então, se dirige a um escritório de advocacia. Ela bate a porta do edifício, sobe até o andar do escritório e, ali, ela vai ter contato com uma advogada. Essa advogada vai fazer uma outra análise. Ela vai fazer a análise sob a ótica do Poder Judiciário e de toda a jurisprudência que o judiciário tem a respeito daquele mesmo assunto, daquele mesmo pedido. E a resposta que ela vai receber da advogada, curiosamente, vai ser positiva. Olha, você tem direito. As duas, então, saem do escritório, descem até a porteira do prédio e se dirigem a um outro local. Elas se dirigem até um fórum de justiça, no caso, a Justiça Federal. Batem as portas da Justiça Federal e levam, então, ao Poder Judiciário, o mesmo caso, com os mesmos documentos e com os mesmos argumentos. E não por acaso, o judiciário, nessa hipótese, vai dizer sim. Você tem direito à aposentadoria com base nos mesmos documentos, na mesma narrativa e nos mesmos fatos que você levou lá atrás, no INSS. Só que tem um problema. Essa pessoa ganha na Justiça em primeira instância, vai haver um recurso por parte do INSS, a questão vai, depois, parar no Tribunal Regional Federal, vai haver recurso dessa ou daquela parte, depois vai parar em Brasília, enfim, a gente sabe a demora que isso tudo leva e também é decorrente da nossa estrutura federativa, assunto para outro vídeo. Mas o que importa agora é que se nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa, se eu disser que essa pessoa é você, as coisas mudam de perspectiva. Você passa a se importar com a experiência. E nos importando com toda essa experiência dessa pessoa, o que a gente percebeu? Que talvez seja a hora da gente radicalizar e trazer o poder decisório da Justiça, de juízes e juízas federais, para a análise primária do pedido administrativo do INSS. Pode parecer loucura, mas o fato é que o orçamento é o mesmo. Todos estamos aqui trabalhando e recebendo recursos da União, seja para o funcionamento do INSS, seja para o funcionamento do sistema de justiça na área federal. E o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que, no lugar de gerar um problema para a Justiça, o que a gente chama de LIDE, que é a pretensão resistida, A ideia é que, no início, quando a pessoa tiver o benefício analisado pela primeira vez, nós vamos aportar a visão judicial com toda a maleabilidade que se tem em termos hermenêuticos. Os juízes têm muito mais liberdade hermenêutica que os servidores do INSS. Por isso que dá a diferença. São linguagens diferentes que estão sendo aplicadas em microsistemas diferentes. Uma linguagem do microsistema administrativo do INSS diz não. Neste caso, com base na instrução normativa, não dá para conceder. E uma outra linguagem do sistema de justiça e sua jurisprudência dizendo olha, nesse caso, por questões de legislação, até de controle de constitucionalidade do próprio instrução normativa, o judiciário diz que sim. Então, a nossa proposta é levar para a primeira experiência da pessoa a possibilidade de uma resposta judicial. Qual é o ganho disso? Para a experiência da pessoa, não temos dúvida que na perspectiva individual isso vai ser muito interessante. Mas na perspectiva macro, pensando em redução de custos, veja bem o que a gente pode economizar de tempo de todas as pessoas que trabalham nesse mesmo processo, do começo ao fim, em várias instâncias. E, acima de tudo, em termos de custos de honorários. Toda vez que uma pessoa leva uma causa para a justiça e ganha, a outra parte é condenada em honorários advocatícios. E, normalmente, esses honorários variam entre 10% e 20% do valor da causa. Então, nós estamos aqui tratando de milhões e milhões e milhões de reais que podem ser economizados a partir dessa nova perspectiva radical reconhecê-los, mas que faz sentido sobre a perspectiva do design thinking, da experiência da pessoa e, por que eu não dizer, da economicidade de recursos e da efetividade da prestação judicial. E, ainda assim, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?